Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça atividade que está no primeiro link lá do Classroom ou entregue atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, os objetivos de hoje é retomada de conteúdo sobre pilhas. Vamos falar sobre os tipos de pilhas, partes de uma pilha, semirreações, reação global e o cálculo da DDP. E vamos falar sobre eletrólise, eletrólise ígnea e em solução aquosa. Vamos começar? Então, as pilhas. Pilhas são dispositivos capazes de produzir corrente elétrica, ou seja, gerar energia elétrica a partir de uma reação de oxidação e redução de componentes metálicos presentes na sua estrutura. Então, são as reações químicas que produzem energia elétrica. A gente tem aqui quatro exemplos de pilhas que estão no nosso cotidiano. Então, essa pilha comum ácida, ou pilha de Leclanchet, ela é a pilha mais comum que a gente tem, mais barata. A voltagem dela é 1.5 volts, ok? E ela é chamada ácida porque ela tem os seus condutores aqui ácidos. E aí, a pilha alcalina, ela tem uma maior durabilidade de prateleira, pode ficar até cinco anos sem possibilidade de ser usada. E ela é chamada alcalina porque ela tem um eletrólido, que é o NaOH, que é um eletrólico de caráter básico, ok? E também tem 1.5 volts. Aqui temos pilhas de mercúrio e zinco, que são pilhas hermeticamente fechadas. Essas aqui são usadas em relógios e tem uma voltagem de 1.3. E essas aqui, pilhas de litio e diodo, são usadas em marca passo, que é o equipamento que se instala no coração para regular as batidas do coração. E ela tem uma voltagem maior do que as outras pilhas e uma durabilidade de até 10 anos. Então, as pilhas estão no nosso dia a dia em muitas formas. Quais são, então, os componentes principais que a gente encontra em qualquer tipo de pilha? Então, temos o anodo, que é o polo da pilha que sofre o processo de oxidação, ou seja, é aquele que recebe os elétrons, então ele vai ser o lado negativo. Temos o cátodo, que é o polo da pilha que sofre o processo de redução, ou seja, é aquele lá que vai perder os elétrons. Geralmente, apresenta uma mistura pastosa de íons capazes de sofrer a redução. E a ponte salina, ou solução eletrolítica, que tem a finalidade de promover o equilíbrio de cargas, tanto da solução quanto do anodo e do cátodo, porque ali vão se passar os íons, ok? Dessas soluções. E o condutor elétrico, que é o material ou fio que vai passar os elétrons, então, do anodo para o cátodo, do negativo para o positivo. E aí a gente tem essa representação aqui, que é a pilha de Daniel, que vocês já conhecem, viram lá na semana do conhecimento pessoal fazendo no Parque da Ciência. Então, a gente tem o polo negativo, o polo positivo, os elétrons caminhando aqui pelo fio condutor, a ponte salina deslocando os íons que estão ali para manter essa nossa pilha em equilíbrio e que ela dure mais tempo. E aí a gente tem as semirreações que ocorrem nesse tipo de pilha. Então, nessa aqui a gente tem a oxidação que ocorre lá na plaquinha de zinco, ok? E aí os elétrons estão aqui para o lado dos produtos. E quando a gente tem a semirreação de redução, o elétron vai aparecer no lado dos reagentes, certo? Se eu preciso escrever a reação global da pilha, eu vou somar as duas reações, contanto que elas estejam adequadamente balanceadas. E aí, nesse caso, a reação global de oxirredução dessa pilha de Daniel, que é feita de zinco e cobre, fica desta forma aqui. Zinco sólido mais Cu2 acoso, formando Zn2 acoso mais cobre sólido, é a reação global dessa pilha. E aí, quando a gente tem que fazer a situação de calcular qual é a potência que essa pilha vai dar para a gente? Ou seja, qual que é a força eletromotriz, a DDP, diferença de potencial ou simplesmente variação de energia? Ou seja, quanto energia que aquela reação de oxirredução vai formar, eu faço o cálculo do potencial. Então, o primeiro passo é identificar quais são as reações de oxidação e redução. Então, nesse caso aqui, a gente tem a reação do zinco e a energia dela é menos 0,76 e é de redução. Então, estamos com os elétrons do lado esquerdo, do lado dos reagentes e aqui a gente tem o cobalto, então, mostrando uma reação de oxidação e os elétrons estão do lado direito, do lado dos produtos, certo? Isso aqui é tabelado, temos tabelas lá nos livros didáticos que mostram para a gente qual é o valor que a gente tem de redução e oxidação para fazer o cálculo da DDP das pilhas. E vamos praticar um pouquinho para relembrar como que a gente sabe tudo sobre pilhas já. Então, a primeira questão é o seguinte, quando a pilha mostrada a seguir está funcionando, a barra de chumbo vai se desgastando e a de prata vai ficando mais espessa. No início do experimento, as duas barras apresentavam as mesmas dimensões para esta pilha. Letra A, ele quer saber as equações de semirreação de oxidação e redução e na letra B, ele quer saber qual é a reação global dessa pilha que está representada do desenho. Agora é com vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então a letra A ele quer saber a semirreação de oxidação e de redução. Então a oxidação que ocorre no anodo está lá de prata e aí a gente vai ter os elétrons para o lado dos produtos e a redução, o cátodo vai ter os elétrons lá para o lado dos reagentes e aí o eletrodo de prata que está representado aqui. Para fazer a equação global a gente vai somar as duas e nesse caso a gente corta, tira os elétrons fora que estão em posições diferentes, nas mesmas quantidades e aí a gente escreve essa reação global então para a pilha da questão 1. Ok? Na questão 2 ele fala o seguinte, A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha. Podemos afirmar que? Quero saber qual das opções é a correta em relação àquela pilha representada no exercício 2. Agora com vocês. A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha representada no exercício 2. A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha representada no exercício 2. A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha representada no exercício 2. Vamos para a correção da atividade? Olha só, vamos dar uma olhadinha em cada uma das alternativas que ele nos traz ali. Então na letra A ele fala o seguinte, O zinco metálico é o cátodo. Não, o zinco metálico é o anodo. Ele perde os elétrons e essa aqui é a reação, semirreação dele. Na letra B ele fala o seguinte, O íon cobre sofre oxidação. Não, o íon cobre vai sofrer a redução e ele ganha elétrons, então a sua semirreação fica desta maneira aqui. Na letra C ele fala o zinco metálico sofre aumento de massa. Não, o zinco metálico é o anodo que é corroído, porque ele sofre a oxidação e a massa da sua barra ali vai diminuir com o funcionamento da pilha. Na letra D ele diz que o cobre é o agente redutor. Não, o cobre é o agente oxidante, pois ele causou a oxidação do zinco. E na letra E ele fala que os elétrons passam dos átomos de zinco metálico para os íons de cobre. Verdadeiro, então ele passa do zinco para o cobre e a resposta é letra E. Agora a atividade 3 ele pede o seguinte, Dada as semirreações, calcule o potencial da reação da pilha abaixo. Então eu quero saber a DDP usando a fórmula que a gente acabou de ver nos slides anteriores. Agora com vocês. E aí 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 Vamos fazer a correção da atividade? Olha só Para poder usar a equação, a gente tem que identificar qual que é o valor de energia maior e qual que é o valor de energia maior. Tendo identificado isso, a gente vai ter então a nossa matemática completa e o ΔE dessa pilha mais 0,59V. Ok? Sinal positivo indica que é espontâneo e indica que a gente está falando de pilhas. Vamos falar um pouquinho então agora sobre eletrólise. Então a eletrólise, como o nome já diz, é uma quebra, uma lise que ocorre através do processo da eletricidade. E ela é muito utilizada na indústria para fazer, por exemplo, a obtenção de elementos químicos, como sódio, alumínio, cloro e flúor, que são obtidos, por exemplo, o sódio através da eletrólise do sal, o cloro também, o alumínio da eletrólise da bauxita, que é o minério, e o flúor da eletrólise do ácido fluorídrico. Então, por exemplo, pega-se a solução lá, o ácido fluorídrico, atravessa ele com uma descarga elétrica, passa a eletricidade por ele, e a substância se separa e a gente consegue ter o flúor puro através desse processo. Também a eletrólise é interessante na galvanoplastia ou eletrodeposição, que é o que a gente chama de banhagem. Então quando compro joias banhadas a ouro é porque elas passaram sobre o processo de galvanoplastia, que nada mais é do que a deposição de uma camada metálica sobre uma superfície metálica ou não, e aí a gente pode fazer com níquel, cobre, prata, ouro, ródio. Também temos o refino eletrolítico, que é um processo de eletrólise para purificar os metais que são encontrados na natureza, junto com algum tipo de impureza, acontece isso, por exemplo, lá com o cobre. E a anodização, que é o processo de formar uma camada de óxido em cima de uma liga metálica, como o aço ou como o alumínio, e também lá na pintura eletrostática, que vai fazer com que as peças metálicas durem mais com essa camada de óxido que fica sobre elas, impedindo o processo da ferrugem, por exemplo. Então esses são os usos da eletrólise e nós temos dois tipos, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Vamos falar da ígnea primeiro. Então a eletrólise ígnea é aquela que é realizada com o eletrólido fundido, ou seja, a substância em questão tem que estar no estado líquido, derretida. Então a gente tem um exemplo aqui do NaCl, que é sólido e a gente derrete ele a uma temperatura de 808 graus Celsius, ele passa a ser líquido e aí os íons Na⁺ e Cl⁻ têm mobilidade, estão se movimentando lá dentro e eles têm liberdade de movimento para se dispersar em cada um dos polos. E aí no polo negativo, que nesse caso é o cátodo, diferente lá da pilha, vai ter a semirreação catódica de redução e no polo positivo, que nesse caso é o anodo, vai ter a semirreação anódica ou de oxidação. Então a eletrólise é o inverso da pilha, logo os polos ali estão invertidos nos seus valores de positivo e negativo. Visualmente a gente pode ter uma cuba eletrolítica como essa, tendo aqui o sal fundido e os seus íons livres. E aí somando as duas semirreações, a gente tem a reação global da eletrólise e o balanceamento correto é indispensável para que a gente possa fazer isso. Então a gente tem lá Na⁺, que ganhou um elétrico e ficou Na, e o Cl⁻, que perdeu um elétrico e ficou Cl². E aí a reação final é essa aqui. Então na eletrólise ígnea, o cátio sempre perde elétrons, formando um metal neutro, que no caso do sal aqui é o sódio metálico, e o ânion ganha elétrons, formando uma substância simples, sólida, líquida ou gasosa. No caso do NaCl aqui, ele vai formar o gás cloro, substância simples na fase gasosa. E um aspecto permanece inalterado, no cátodo sempre redução, no anodo sempre oxidação, mas o sinal ali é trocado. E aí na eletrólise em solução, a diferença é que nesse caso eu tenho uma substância que está dissolvida na água. E aí, além de ter a dissociação da substância em questão, eu vou ter a dissociação da água também. E isso vai causar uma certa competição entre os íons que estão disponíveis ali, para a gente saber qual deles que vai ser liberado em cada um dos polos. Então vamos ver a situação aqui. A gente tem o NaCl, que está dissolvido na água, e a gente tem íons que podem ser descarregados no polo negativo, o H⁺ e o Na⁺, e no polo positivo, o OH⁻ e o Cl⁻, certo? Vai opostos, cargas opostas, para o polo de sinal oposto. Mas quem que vai descarregar primeiro, sendo que eu tenho quatro opções aqui, e posso descarregar um só em cada polo? Aí eu tenho que achar a nossa tabela, que vai falar sobre facilidade de descarga na eletrólise aquosa. Nossa tabela está lá nos livros didáticos. E ela me diz o seguinte, que quando eu tenho o H⁺ na situação lá, ele tem maior tendência que os cátios alcalinos, alcalinos terrosos e o alumínio. Então ele vai ter maior tendência, maior facilidade de descarregar nesse caso. E o OH tem mais tendência do que os ânions oxigenados e o floreto. Então no caso do NaCl em solução aquosa, a gente vai ter essa situação aqui. No polo negativo vai ter a descarga do hidrogênio e no polo positivo do cloro. Então no final a eletrólise da solução diluída então do sal vai ser a seguinte. NaOH, que é hidróxido de sódio que permanece na solução, vai ter H₂ gasoso que libera-se no polo negativo e o Cl gasoso que libera no polo positivo. Veja que a gente está fazendo a eletrólise do sal novamente, mas os produtos que a gente obtém são bem diferentes. Na eletrólise ígnea a gente obtém o sódio metálico, que é o gás cloro, e aqui a gente tem o hidróxido de sódio, que é uma base super forte, o gás cloro e também o gás hidrogênio. E para lembrar, na pilha polo positivo é cátodo e negativo é anodo, e na eletrólise a gente tem o contrário, o polo negativo cátodo e o polo positivo o ânodo. Agora vamos praticar alguns exercícios sobre eletrólise. Então o primeiro deles é o seguinte. A eletrólise ígnea do brometo de magnésio é representada pela equação química a seguir. Pode-se afirmar que durante essa eletrólise temos as opções? Quero saber agora a opinião de vocês. Quero saber agora a opinião do brometo de magnésio é representada pela equação química a seguir. Quero saber agora a opinião do brometo de magnésio é representada pela equação química a seguir. Quero saber agora a opinião do brometo de magnésio. Vamos para a correção da atividade? Olha só, para poder responder isso aqui a gente precisa saber, entender o que é que está acontecendo, se é redução e oxidação em cada um dos componentes. Então a gente tem aqui o mg que era mais e ficou zero e o br que era negativo e ficou zero. Então no cátodo vai ocorrer a redução lá do magnésio e no anodo a oxidação do cloro. E ele pede para afirmar o seguinte, durante a eletrólise, na letra A, a liberação de energia elétrica, não. Eletrólise necessita de energia elétrica para ocorrer. Na letra B ele diz que os íons do magnésio se oxidam, não. A gente está vendo aqui que ocorre uma redução, sai do positivo para o zero e que os íons do magnésio reduzem, certo? Sai do positivo e vai para o zero. E na letra D, o eletrodo em que é formado o magnésio metálico é o cátodo. Não, vai ser produzido pelo eletrodo oposto. Então a resposta correta, letra C, para a atividade 3. Vamos agora para mais uma atividade. Equacione as reações que ocorrem na eletrólise aquosa das substâncias a seguir, indicando o produto formado no eletrodo e na solução e a substância é o CuBr2. Eu quero todas as reações ali e os processos que ocorrem nelas. Agora com vocês. Eu quero todas as reações. Se inscreva no canal. Vamos para a correção da atividade? Olha só, equacione então o que acontece na eletrólise aquosa. Então a dissociação do CuBr2 está representada aqui com os seus íons, a autoionização da água também. E aí eu vou lá e olho na minha tabela para ver dentro das opções que eu tenho dos cátions aqui que tenho dispostos, qual vai ter maior tendência. Nesse caso, na redução, quem vence aqui os positivos é o cobre e na oxidação, quem vai vencer aqui é o Br, certo? Segundo a nossa tabelinha ali de facilidade. Para poder fazer a reação global, a gente vai eliminar então os elétrons que estão sobrando ali e a reação global dessa pilha, vai ser, desculpa, a reação global da eletrólise vai ser CuBr2 aquoso, formando Br líquido e Cu sólido. Ok? Então uma eletrólise que vai formar sólido e líquido. Nessa aula, então, falamos sobre pilhas e podemos relembrar esses conceitos, os tipos de pilhas, as partes que fazem dela, semirreações e reação global e também o cálculo da DDP, que é o potencial, quantidade de energia que uma pilha vai fornecer durante seu uso. E falamos sobre eletrólise, processo muito interessante para a indústria na produção de substâncias puras e também na galvanização, que é o processo de deposição de camadas metálicas em superfícies. E a gente tem eletrólise ígnea e a COSA. Espero vocês numa próxima aula. Até breve e muito obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri